Brasília é naturalmente um ponto de convergência em nosso país. Criada no meio do nada, a cada dia ela consolida sua personalidade e se torna mais do que um ponto de trânsito no meio de tudo. Esse caldeirão de origens gerou uma cultura eclética que combina sabores, hábitos e raízes culturais de todos os lugares. Cheguei em Brasília no final de 1987. Vim com o objetivo de trabalhar na Ministéria do Interior, mas naquele tempo não se atrapalhava e não se ganhava. Aí eu resolvi abrir restaurante. Fomos ver o que o povo de Brasília queria comer. Eles queriam comer bacalhau, picanha e tambaqui. Eu tive juízo, fiz uma casa com bacalhau, picanha e tambaqui acrescentei para a minha conta salada. Apesar de construída no meio do cerrado, Brasília nem sempre viu nos produtos regionais a sua fonte de alimentação do dia a dia. Historicamente, são os chefes que cumprem o papel de trazer à mesa do brasiliense aquilo que cresce na vizinhança. Oi, meu povo, eu sou a Mara Alcamin, chefe de cozinha do Resulte Universal, que completa esse mês 20 anos. E eu estou aqui para mostrar para vocês os nossos produtos do cerrado. Eu e a panela candanga, direto de Brasília. Estou aqui na Baco Pizzaria, em Brasília, a casa que a gente fundou há 18 anos, onde eu comecei a minha vida. Quando eu venho de Minas para Brasília, tinha um grande quintal onde tinha essas frutas do cerrado toda que fizeram parte da minha vida, como Cagaita, como La Chama Panam, Queeratcum, Piqui, Murici, Jatobá. Eu cresci com isso. O impressionante é que quando você chega em Brasília, isso some da minha vida. Como também, some toda aquela lembrança da comida de casa, da roça, da comida artesanal. O cerrado é um dos biomas mais ricos do planeta. E a gente aqui de Brasília, a gente está no coração do cerrado. Eu diria que eu me encontrei na França e na Itália, com a pizza, com as coisas da Europa, com os pães. E quando você começa, primeiro a fazer isso, e depois você começa a olhar para o pequeno produtor, começa a olhar para a coisa da sua terra, você realmente se encontra de novo. Para quem conduz a cultura gastronômica da cidade, nunca foi tão importante pensar a gastronomia para fora do quadrado. E, de fato, o Cinturão Verde em torno de Brasília esconde muitos sabores preciosos. Quem chega ao Seasa, seis horas da manhã, corre, corre, para cá, ó. A banquinha, olha de quem? Léo Amor. Você sabe por quê? O que ele faz? Ó, a gente tem um ditado, sabe qual é? Quem entra, madruga, come copo linguiça. Com certeza. Então, o Léo, ele está recuperando comida da vó, né, Léo? Comida da roça. A linguiça é uma linguiça feita na ponta da vaca, usando tripas médias, que usa somente 20% de torcinho, 80% de carne. Os temperos são os temperos caipiras, nosso tempero tradicional aqui da região. E depois de embutidas, as linguiças são colocadas para ser decumadas com folhas de laranjeira. A gente está aqui agora com a pequena produtora Dora. Eu descobri muitas coisas com a Dora, porque ela tem uma produção muito bacana. Mas o que eu sou apaixonada é por essa coisinha aqui que se chama Pérola. Dora, fala aí do nosso querido maracujá do Cerrado. Então, Pérola, ele foi lançado para lembrar para Cerrado em 2013 e foram 20 anos de pesquisa, né? 20 anos de estudo e que deu no Pérola. Cultivar ele desde o início até o final da produção é super gratificante. Ele é super docinho. As pessoas não entendem, né? Não, então, muita gente chega a falar no clima. Nossa, é umbu, é limão. Estamos aqui no sítio Cajuzinho dos seus ilhos e Dona Ana fazendo aqui o percurso catando os cajuzinhos do Cerrado. Esse é o caju que eu queria mostrar para vocês. Você não sabe que pode o Cerrado ser tão rico, né? porque um sol desse... Um sol de rachar desse... Olha aqui a textura que está isso aqui. E a natureza. E sabia que o caju contém água? Sabia que o caju contém água? A gente mata cedo com o caju porque o caju é cheio d'água. Um sol de rachar desse são as pencas de caju lá em cima, amigo. Olha lá em cima as penquinhas de cajus. Na verdade, quando você mora em uma região, aí você tem que valorizar. Um produto puxa o outro. Na época vem o cajuzinho do Cerrado, o piqui, a mangaba, a gabiroba, a fruta de cera, que eles falam, uma macadela. Então você tem que sair ao meio de sobrevivência. Para quem planta na época temporânea, por exemplo. Eu não tenho irrigação. Então como é que eu vou plantar numa seca dessa? Aí agora é a época da... Enquanto agradeio a terra para preparar a terra, enquanto isso eu vou colher no cajuzinho do Cerrado. Nós estamos nesse momento a 100 quilômetros do Balão do Aeroporto de Brasília, no município de Lusiane. O nome aqui do meu sítio é Recanto das Águas. É um sítio pequeno onde eu preservo uma parte do Cerrado e a metade dele eu construí esse criatório. Hoje destinado principalmente ao queijo de carne. Eu sou meio candango, que eu cheguei em Brasília em 60 com 8 anos de idade. Então acompanhei a evolução da vida da cidade. Uma das coisas realmente bastante positivas que aconteceram em Brasília no transcurso desses anos foi que Brasília se transformou numa cidade com um circuito gastronômico realmente consolidado. Fazer uma arqueologia dos sabores do Cerrado nunca foi tão importante. Apesar de jovem, Brasília se desenvolveu rápido e tem uma necessidade natural de definir sua identidade regional, social e, por que não, gastronômica. A gente está ainda formando a nossa cultura e formando a nossa gastronomia. Então, tem tanta coisa por vir e tanta coisa que a gente está aprendendo e é muito interessante, muito legal você estar vivendo uma cidade em plena formação onde a gente não tem o nosso prato típico, a gente não tem a nossa cultura gastronômica formando, mas está muito claro o caminho para a gente seguir. Uma coisa é certa, essa descoberta da personalidade de Brasília apenas começou, tanto pela infinidade de riquezas naturais do Cerrado como pela diversidade de sabores ainda por ser trazidos às mesas e panelas candandas.